Música Bem vindos a mais um Joga do Presto E no programa de hoje eu quero falar sobre uma editora que Vem de forma esporádica para o Brasil Com seus vários personagens Uma das principais editoras do mundo Mas que aqui é apenas um ou outro personagem que fez sucesso E de vez em quando eles reaparecem De 2017 para cá a gente está vendo uma retomada Dessa editora Com editoras pequenas, editoras maiores Trazendo de volta os personagens, seja para a banca Seja de forma direta para livrarias Ou lojas especializadas E que eu espero que dessa vez pegue bem Esses personagens, essas histórias E a gente tenha uma continuidade maior Eu estou falando da editora Bonelli Que eu já venho falando aqui várias vezes Eu já fiz vários vídeos de personagens específicos Mas eu acho que vale a pena falar um pouco Sobre o que é a editora Eu acho que pode-se dizer que a editora Bonelli atual Ela começou no Laudate de Lotario Vecchi É o primeiro periódico italiano a lançar revistas em quadrinhos Ainda nas meados da década de 1930 Em princípio, essas republicações Esse jornal, esse periódico Ele lançava só personagens americanos Como republicações de personagens americanos E ingleses Isso foi até os anos 40 Até que o Giovanni Luigi Bonelli Ele vai adquirir a redação Aldati E vai revolucionar completamente A forma de publicação dessa editora italiana Em pouco tempo ela vai se destacar Como a primeira editora a publicar mensalmente Álbuns voltados exclusivamente para um único personagem E é em 1948 que o próprio Giovanni Bonelli Ele vai criar aquele que vai ser o principal personagem De uma editora de quadrinhos italiana O mais longevo Que ainda tem histórias sendo publicadas E que acabou conquistando o mundo E se vocês não entenderam a minha dica Eu estou falando do Tex Wheeler A partir desse cowboy que vai cruzar o velho oeste americano A editora vai se despontar E surfar nessa onda de westerns do cinema Os anos 40, 50 Os filmes de faroeste faziam muito sucesso E a criação do Tex Wheeler E o seu sucesso não foi por acaso Ele vem justamente nessa onda E é interessante que Por serem histórias mensais São muito mais histórias sendo publicadas E sendo criadas Em comparação com os filmes norte-americanos Ou com os filmes A produção é muito mais fácil Tecnicamente de quadrinhos No final dos anos 50 Antecipando em muitos anos O revisionismo que os faroestes vão ter em Hollywood A gente vai ver um Tex se envolvendo Com as questões do velho oeste De uma forma menos Menos preconceituosa Menos agressiva Menos o homem branco dominando A tudo e a todos Como era bastante comum Os índios normalmente Eles sempre eram os vilões que atacavam a diligência Basicamente Era esse o enredo do faroeste americano E das primeiras histórias em quadrinhos Ou quadrinhos americanos Voltados para o western O Bonelli vai começar a trabalhar Esses outros personagens Tipicamente vilões Na década de 50 Como uma área um pouco mais cinza Não essa coisa branco e preto E dicotômica Onde o branco é bonzinho E o índio é malvado O negro Pode ser malvado também Em alguns Em determinados casos Nas histórias Mas era sempre o branco O homem branco Em cima do seu cavalo Que era o herói É engraçado que as histórias do Tex Elas chegam muito rápido no Brasil Se ele foi criado em 1948 No Brasil O cowboy Ele chega já em 1951 Pela própria editora Globo Que estava dando seus primeiros passos Embora ela tenha sido publicada De uma forma diferente das revistas Atualmente a principal revista do Tex A mensal Ela tem esse formato pequenininho É um formatinho Que não é o formato italiano Que a gente tem em outras revistas Aqui da própria Mitos Que é um pouco maior Mas ao contrário desses dois formatos Que são mais comuns Da gente encontrar Naquela época Em 1950 O Tex No Brasil era publicado No formato talão de cheque Não tem aqui Mas é um formato E vai ser difícil explicar Porque quase ninguém usa talão de cheque Mas para as pessoas Um pouco Da sua faixa de 30 anos Para cima Vai lembrar que o talão de cheque É uma folha esticada Nessa Meio que Na vertical Meio widescreen Ele tinha uma proporção 16 por 7 É um formato Diferente Mas um outro personagem Acho que faz bastante sucesso No Brasil E que tem sua publicação De forma Bem contínua É o Zagor Também é um Um pouco de Wester Mas ele mistura um pouco Tem um pouco de ficção científica Talvez mais para Fantasia Um pouco mais místico Teve a criação do Mr. No Também Que é um personagem Muito legal Aqui são as primeiras edições da Mythos Mas ela foi publicada Por outras editoras também E esse Mr. No Eu gosto bastante Ele se passa no Brasil Até já acabou Na Itália Mas teve mais de 300 números O Mr. No É um personagem Que participou das guerras Principalmente da guerra da Coreia Coreia Desistiu Ele era um piloto de avião Desistiu da guerra E foi se exilar No meio do Amazonas E as suas histórias vão passar Em vários lugares no Brasil É bem interessante A relação Da Itália Da editora Bonelli E dos seus autores Com Com o Brasil Aqui por exemplo Nessa edição 4 É o espectro do rio Cuiabá No Mato Grosso Deus de Aguar Uma aventura na Colômbia E aqui a garra sangrenta Não está falando onde que é Mas provavelmente Se passa Aqui no Brasil Mas enfim É um personagem bastante interessante Para ir atrás em sepo E se trouxessem para cá Eu ia gostar bastante São vários outros personagens Martin Mystery Dylan Dog Mais para 88 Já chegando nos anos 90 E 88 com o lançamento Dylan Dog Também foi Um momento De virada da editora Que já tinha feito sucesso Já era bastante importante No mercado italiano E internacional Por que não? Mas Codilan Dog Foi a primeira vez Que a gente teve um personagem Que superou O seu grande O seu grande herói em vendas Que era o Tex E aí Parece que nessa época Vários outros personagens Várias outras temáticas Foram sendo Trabalhadas E aí a gente tem o Nathan Never Logo nos anos 90 Com ficção científica Primeira ficção científica Várias minisséries Que já tinham sido lançadas Ao longo dos anos 70, 80 Ganha mais A Bonelli A Bonelli Dá mais Olha mais Para essas Edições Séries Menores Que é É bastante Interessante Porque dá uma diversidade Maior No tipo de história Que pode ser contada Entre as várias editoras Que trouxeram Os heróis Da Bonelli Para o Brasil Ken Parker Também Ken Parker É um personagem Que eu gosto bastante Que é um É um Esther Mais Social Mais humano Com relações Mais do dia a dia Em Eu acho Bastante Interessante A forma como O Ken Parker As histórias do Ken Parker Trabalha Relações sociais No final dos anos Do século XIX Através de um personagem Que é bastante Intrometido Segundo Os seus Antagonistas Mas enfim Esses Vários personagens Eu acho que dá para citar Algumas editoras Em especial A Globo E a Record E a partir dos anos 2000 Uma que sai muito Que se destaca bastante E praticamente É a única editora Que trabalhou com as As revistas Da Bonelli Foi a editora Mitos Os anos 2000 Principalmente Que ela vai Começar a lançar Várias Várias revistas Como o Mágico Vento O próprio Mr. No Aqui atrás Eu lembro que atrás De algumas das revistas Vinha indicando Quais seriam as próximas Aqui Por exemplo Dylan Dogg Zagor A Julia Que é uma personagem Engraçada É uma criminóloga Ela estuda crimes E tal Trabalha com a polícia Ajudando em investigações Embora não Tão diretamente Como policiais Como Nicky Ryder E bem A Julia Tem uma história Interessante Que ela O personagem A história Chama Julia Na Itália Mas aqui no Brasil Por causa De uma outra Publicação De uma outra Editora De literatura Voltada Para a banca Essas Literaturas De folhetim Que já era o nome Julia Um romance Meio erótico De banca Eles A Mitos Teve que mudar De nome Então Lá pela edição 5 A editora Já perdeu O nome Julia Ou Julia Kendall E virou JK Que é bem E a revista Passou a estimar As aventuras De uma criminóloga São Detalhes E Curiosidades Interessantes Que a Mitos Teve que passar Ela começou A publicar A publicação Das revistas Da Bonelli Ainda em 99 Com o Tex Mas rapidamente Esses outros personagens Foram Foram ganhando Destaque Pelo menos Nesse início Dos anos 2000 2002 Até 2000 Acho que 2002 Foi o ponto De virada O ponto Que a Mitos Resolveu Investir Nesses vários Personagens Mas infelizmente Eles não tiveram Uma vendagem Muito boa E aí Foi Foram sendo Canceladas Sumariamente Cada uma Delas A primeira Que foi cancelada Aqui foi O Nick Ryder Ela teve Se não me engano 17 edições As outras edições O Mr. Vau Teve por volta De 20 Uma revista Do Dampir Aqui eu estou Com a Editora 85 Foi um lançamento Mais recente Que eu já falei Mas ela teve 12 edições Sendo publicadas Aqui no Brasil O Martin Mystery Teve por volta De 40 Assim como Dylan Dogg Também Teve mais ou menos Próximo De 40 Nessa época A Mitos Não pegou O Nathan Ever Mas a Editora De Ouro Ela trouxe O Nathan Ever Em duas edições Só Como uma minissérie E aí Foram publicadas As edições Se não me engano 18 e 19 Da revista Então enfim Foram várias tentativas A Mitos Realmente tentou Trazer essas Revistas Para o Brasil Mas infelizmente Elas foram canceladas De forma bem rápida E a única coisa Que ficou Daquela época Foi Tex Com suas várias Variantes Zagor Que também tinha Suas variantes A Julia Kendall As aventuras De uma criminóloga Que resistiu Bravamente Ainda resiste Ela é uma publicação Mensal Que eu compro Algumas edições Esporádicas Ela está sendo lançada Bimestralmente Atualmente E as edições Do Mágico Vento Que foram Era uma série Não era uma série Pequena Mas era uma série Fechada Em 131 edições E ela conseguiu Lançar Todas Todas as revistas Foi uma luta Mas ela conseguiu Com ela Como eu disse TV de ouro A editora Cluck Tapejara Ela trouxe Em edições de luxo As revistas Do Ken Parker As primeiras 50 edições 55 edições Em paralelo A própria Mythos Trouxe 17 volumes Que tinham sido lançados Anos depois De hiato De produção Do Ken Parker A Tapejara Ela retomou O lançamento Do Ken Parker Em edições duplas Coloridas Além de vários especiais São edições caras Elas tem certos problemas De revisão Mas São edições muito bonitas E Putz É difícil não pegar Porque Ken Parker Realmente é um personagem Bastante interessante Que vale a pena Bem Acho que é isso Eu não queria Entrar em detalhes De nenhum personagem Da editora Da editora Bonelli Porque eu vou Falando Espiraticamente Assim que Foram Sendo lançadas Novas edições Nos vídeos De De resenha Como eu já falei Do Dampiro Mágico Vento Estou falando Sobre Tanto O Dylan Dog Quanto O O Martin Mystery O Nathan Ever E o Nick Ryder Que foram publicados Recentemente Eu vou Eu vou subir Nos sábados Resenhas Desses personagens Falando sobre os personagens Falando sobre as edições Mais recentes Tem a Face Oculta Que a Panini publicou Publicou uma vez Publicou uma segunda As duas não foram pra frente Agora a terceira vez Finalmente Ela conseguiu Lançar tudo Pelo menos a terceira Eu ainda não comprei Mas já está em pré-venda Então quer dizer Que vai Vai encerrar Então são Formatos atualmente Dos mais diversos Sendo publicados no Brasil Em edições Edições que eu gosto muito Como essa Da Editora 85 Que foi Por volta Foi R$39 E copila Quatro Quatro edições italianas Aqui dentro A 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 com quatro títulos, pegando o Dylan Dogg, que era da Lawrence, Nick Ryder, Nathan Ever e o Mágico Vento, com edições semelhantes da Lawrence, no formato italiano, mais R$10,00 mais cara, que eu já critiquei esse preço, que eu acho muito caro. Tem as edições do Tex, do Zagor e da Júlia, em bancas, ainda em valores que variam de R$9,90 a R$25,00, mas R$25,00 são as revistas bimestrais, com duzentas e tantas páginas. A Mito está publicando também revistas especiais, como uma que eu já falei, da Mater Dolorosa, uma revista, um álbum de luxo do Dylan Dogg, tem a Salvat trazendo a série do Tex em edições especiais também. Então, atualmente, acho que a gente está vivendo um bom momento da Bonelli no Brasil, embora com valores questionáveis, em alguns casos, mas é um momento onde a gente tem vários personagens sendo publicados. Quem gosta bastante da Bonelli, quem se interessou, tem os meus vídeos, que eu vou continuar publicando, principalmente de resenhas, mas tem o site Confraria Bonelli, falando bastante sobre a editora, é um pessoal bem aficionado pela editora, e tem também, vai ter em setembro, um encontro em homenagem aos 70 anos do Tex, que vai ocorrer em Limeira, vai ser no finalzinho de setembro, eu coloco aqui o link para vocês, da página que está falando sobre o evento, para vocês se programarem, que vai ser bastante interessante. eles tiveram uma parceria com a Mithos, então a Mithos vai lá com lançamentos e falar sobre as novas ou comandas atuais dessa nova leva de personagens que ela trouxe. Então, acho que é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo já vai ficar grande demais, como sempre. Espero que tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, comentem o que vocês acham da Bonelli, desses vários personagens, se vocês querem que eu fale sobre algum específico, para eu tentar ir atrás, ou outros que eu... eu sei que o Nathan Ever e o Nicky Ryder, eu estou preparando o vídeo já para sair, e alguns outros eu posso falar também, como o Ken Parker, que não está tendo publicação atual, se eu não me engano, o Mr. No, outro personagem que eu gostei, e eu comprei parte das revistas que foram lançadas, principalmente pela Mithos, nos anos 2000, mas enfim, comentem, a gente conversa nos comentários, curtam, assinem, assinem também o Chapa do Presto lá no Facebook, e até o próximo episódio, e bons quadrinhos. Tchau, tchau.